Obrigado, pessoal que tá pedindo as músicas e pela participação. Essa chama Ser Feliz Toma Tempo. Vou te falar, te mostrar, cantar é o melhor motivo que existe pra cantar, ser feliz toma tempão, ser feliz toma tempão. Deixa a tua vontade explicar porque um beijo na boca pode valer mais que todos os filhos que guardam a soja no interior do Paraná. Ser feliz toma tempão, ser feliz toma tempão, ser feliz. Deixa a tua vontade explicar porque um beijo na boca pode valer mais. Que todos os filhos que guardam a soja no interior do Paraná. Ser feliz toma tempão, ser feliz toma tempão, ser feliz. Ser feliz toma tempão, ser feliz toma tempão, ser feliz toma tempão, ser feliz. Eeeeeee... Música